Olá, meu nome é Ronaldo, sou professor aqui da Thomas e hoje vou dar uma pequena dica sobre pronúncia em inglês. Infelizmente em inglês a autografia e a pronúncia não tem uma relação muito sistemática ou consistente. Por exemplo, às vezes a letra I em inglês pode ter um som de I como sit e pode ter um som de I como fight. Ou então a letra A, por exemplo. Às vezes pode ter um som de E como hat e pode ter um som de A como late. Então, como saber quando uma letra tem um som ou um som em relação a si com uma letra? Uma difícil relação. E não há muitas regras, mas há uma regra que pode te ajudar bastante. É a regra do E final mágico. Tem algumas palavras que se você acrescenta a letra E final, esse E não tem som nenhum, mas ele muda a letra que vem antes. Por exemplo, nesse primeiro grupo de palavras que você está vendo, quando não se tem o E final, as palavras são pronunciadas com I, como sit, bit, mess, spit, kit. Já na segunda coluna, quando você acrescenta o E final, ele não tem som nenhum, mas ele muda a vogal anterior para I. Então, você acaba tendo site, bite, mess, spite e kite. Da mesma maneira, no segundo quadro, quando você acrescenta o E final, o que era E vai virar E. Então, fat vira fate, mat, mate, rat, rate, pen, pain, can, cane. Da mesma maneira que com essas próximas palavras, em que sem o E você tem cop, ross, cop, rat, spark. E com o E final você tem cope, rose, cope, rose, spoke. E para finalizar, o último grupo de palavras, que também tem esse E final, você tem cut e cute, com o E final, mão, meal, hug, huge, fuss, fuse, us, use. Tomara que é a chuva de vocês.